Você saiu Não atendeu Falei alô Não respondeu Será que foi para o cinema ou pra balada? Liguei de novo, mas deu fora de área Essa paixão vai me matar De tanto beber, de tanto chorar Mas eu não vou cansar Se você não atender Mesmo assim vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou insistir Até você voltar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou insistir Até você voltar Essa paixão vai me matar De tanto beber, de tanto chorar Mas eu não vou cansar Se você não atender Mesmo assim vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou insistir Até você voltar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou insistir Até você voltar Eu vou insistir Até você voltar Eu vou insistir Até você voltar Eu vou insistir Eu vou insistir